E vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal fofocando de tudo A festa Paris já está liberada e também vai ter show do pincirico E aí pessoal, o que será que vai rolar nessa festa? Treta? Casal? O que é que vocês achem que vai rolar? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho Para que eu venha com mais vídeos e fique ligadinho que eu vou postar mais vídeos também Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!